Não tem o cabelo, só se vê. Essa aqui é a Nathalia Alvim. E esse é o Daniel Lotoy. E a música que fizemos hoje se chama Bebe Água. Não sei do que se trata Você só se gava Daquilo que nem faz Nem sabe se é capaz Constrói essa vibraça De quem só se acha Reflete a incerteza De quem fala pra não se ouvir Ah, isso tudo é tão normal És um ser em construção Fala mal dessa cachaça E bebe pinga com limão Bebe água Toma aqui essa água Bebo água Vai, melhora com água Eu bebo água Bebe água Agora foi Agora foi